E aí galera, beleza? Meu nome é Eric Nascimento e hoje vamos jogar aqui um joguinho pra botar aí de vídeo normal no YouTube pra, eu acho que vou tentar fazer uma live, então vou fazer estranho, então vou lançar um videozinho normal de vez em quando, né, de um joguinho assim aleatório, então hoje o joguinho pra fazer aqui é o Samurai Aces, né, que é um jogo de navinha, né, estilo Aero Fighters, né, que é bem legal ver um estilo japonês, né, Aero Samurai, né, então é bem legal, assim, graficamente, é um bem bonito, assim, as cores vivas, então vou tá largando, eu vou tentar fazer live aqui no YouTube e na outra plataforma, que é tarde, eu talvez, eu não sei que hora eu vou mandar esse video, então vou tentar fazer voverinha aqui no Hotel Socon, né, então eu acho, né, então eu vou tá fazendo isso, Então a gente vai jogar esse joguinho aqui, né, então vamos lá, né, então vamos lá, né, interessante Vou tentar start aqui Então vamos lá E aí Aqui pra gente ver, eu sabe É aquele lá, antes que vem a nave Então complicado isso nesse jogo É tudo de coisa Ó Se eu foda, a gente vai pegar isso aqui Pô, já tá trancando se não vai me atrapalhar, conseguir escapar ali, é complicado, tão especial é um golpe, vocês vêm que dão tipo uma coisa falando, que é tipo um nínger aqui, aqui fica um passe, olha só o loucão, ai, ah não deu, é muito difícil, droga, morri dá pra passar assim, é complicado desviar as vezes, então vamos lá, show de bosta o joguinho, ai, tornado maldita, nossa, quase que eu bati, ah, para cara, olha, pegou, ai, nossa, aqui o que é isso, é muito chato, vamos plantar a arma, olha esse cara que vem aqui, nossa essa senhora é um ponteiro, ah, que merda, fui pro lado errado, ai, nada a ver, nossa, que legal o gráfico ali atrás, a gente destrói aqui, ah, para, eu larguei o especial, nossa, nossa, como é que foi, foi, ah, não, morri ó, ah, meu Deus do céu, não deu pra terminar, ai, nossa, vamos lá, porra,rick, morri ópsia no surrounded-se, oxigual que eu surg толpeira, que merda, que breaker, irmã, que é que nem o só que eu хватio, nossa senhora, como é difícil de escapar aqui, ah, porra, não consegue pegá-la, o diabo nãoalerá, porra, mas não que saco nossa senhora ai meu deus desvia que saco nossa senhora meu deus que saco desviar é desviar quando ta perto nossa saco como é que tu desvia nossa cara como é difícil desviar aqui as minhas dicas são top pode desviar isso aqui porra que merda no fui pro lado errado meu deus mais chato desviar desse troço ai meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus nossa ae com castelo é muito louco esse jeito tem que né como é que desvia daqui nossa senhora tá tá isso ai meu deus tá louco mas não desvia não desvia estranho já que tá frio aqui galera então nossa os dedos da gente é complicado fazer agora resolvendo um pinhozão aqui na terra na terra então cuidado pô que saco ai tomando um pinhozão já dá um pinhozão ah tipo é lado errado mesmo nossa como é que tu foge daquilo ali que jogo malucão que jogo malucão que dá pra passar de boa mas tem que fundir ah meu deus meu deus ae 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 nossa senhora nossa senhora nossa senhora não tem como não tem como nossa senhora nossa senhora que escapa disso i ah o ae ae o Não tem como Nossa, não tem como Não deu pra pegar o último Nossa, tá louco Esses logs nem matam a gente Olha só, nem aconteceu Nossa, errei Só fazer isso ali Nossa Meu Deus Meu Céu Vai tomar no teu rabo Vai aparecendo um pouco Só de cada coisa Que parado É o mesmo aquele lá Só que é os pedaços Vai vindo Demônio Que maluquisa Esse jogo Estou mais do lado Que maluquisa Que maluquisa Que maluquisa Que maluquisa Tem como Que maluquisa Que maluquisa Que maluquisa Então é isso ai Acho que agora é a ultima fase Que maluquisa Quase riu Meu Deus Meu Deus meu céu, isso que é chato sai dele, tem que acertar essas bosta nossa, tem 4 bombas nossa, tem 4 bombas nossa, tem 4 bombas nossa, não ai, merda olha só olha só olha só olha só nossa nossa senhora, não tem como então é isso ai se é o finalzinho não é um jogo muito longo 13 minutinhos não dá para zerar mas dá para morrer menos o problema é que é difícil de desviar quantas vezes com controle dessas coisas então a gente começa aqui e de novo eu acho eu acho pelo menos eu acho é a mesma fase então eu acho que a gente zera aqui volta de novo não é um jogo não é um jogo muito longo não é um jogo muito longo não é um jogo então deixa eu só encerrar aqui então é isso ai né galera então é isso ai né então deixa eu sair aqui então então é isso ai galera então esse ai é o jogo samurai aces de arcane jogo bem legal mas ele é bem curto né rápido ou sonic wings como a gente fala ele é bem ele é bem mais longo né então então ele é bem mais longo no jogo né então deixa eu ver uma coisa então 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 ele é um jogo jogo bem curtinho né ele até ele dá pra passar sem sem muitas fichas mais né não tem a prática de ficar jogando toda hora então a gente não consegue muito acertar o tempo né então as vezes eu jogo bem mal mas ele é bem legal assim pra jogar curto pegar vários jogos numa live alguma coisa ou fazer assim é bem divertido então eu indico esse joguinho que ele é bem divertido testa a a coordenação também né as vezes também é meio estranho tu desvia mas pega né então depende muito da coordenação estudar né o jogo pra não tomar tiro as vezes é complicado né é muita bala na 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 tela então então é isso aí galera esse é o jogo samurai ace quem quiser eu tá ali ó samurai ace world 1993 psi kill né desenvolvedor shooter flying vertical né um jogo de tiro né com nave vertical né do jeito que a nave vai então então é bem legal então então é isso aí galera espero que gostem do jogo quem quiser jogar jogue só geralmente mostre não tem muita técnica mas mostra jogos que talvez pouco jogaram né mas são bem interessantes então é isso aí galera então se gostaram aí do do vídeo e do jogo deixe um like compartilhe se inscreva e valeu até a próxima 12 com no 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 A CIDADE NO BRASIL